da chegada ou da expectativa do carnaval. Para comentar e analisar esses fatos comigo, aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, Felipe Bueno, de forma remota, direto de Curitiba, Paulo Pouzonove. Muito boa tarde, senhores. Eu já tenho aqui cancelamento de carnaval no Rio de Janeiro, cancelamento de carnaval no Distrito Federal. Vou trazer a nota pra vocês. O carnaval do Distrito Federal está cancelado, seguindo recomendação de médicos e infectologistas, todas as manifestações carnavalescas em 2022 no DF estão suspensas. O recrudescimento da infecção pelo vírus Covid-19, agregada a nova variante de influenza, recomendo a cautela ao governo do Distrito Federal, decidiu cancelar os desfiles, bailes e todo tipo de manifestação que provoque aglomeração para redução de riscos de contágio. E no final da nota, eles trazem a seguinte observação em relação às recomendações de prevenção, especialmente mantendo higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70, mesmo com alto índice de vacinação atingido pela população do Distrito Federal. O momento apresenta como prova a superlotação de clínicas e hospitais. A medida visa manter a segurança das pessoas em primeiro lugar, assinado o governo do Distrito Federal. Vou conversar com você, Paulo Pouzonove. Eu sei que você já falou várias vezes aqui na Jovem Pan que nós deveríamos aprender a retomar a vida e conviver com o vírus, já que ele é uma realidade. Nós falávamos sobre o aumento significativo de casos pós-natal e tínhamos essa preocupação de que esses casos iam explodir depois do Réveillon em função dessa confraternização entre empresas, colegas de trabalho, familiares e a comemoração em si da virada do ano. Bom, fato é, o sistema de saúde brasileiro já começa a apresentar problemas em vários pontos do país. E agora? Pouzonove. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. É, William, o sistema de saúde brasileiro, ele sempre foi bastante problemático, né? A gente lembra, você é do Rio também, você deve se lembrar ali daquelas crises provocadas pelas epidemias de dengue, né? Sucessivamente, ano após ano, a gente via todas as emergências, hospitais lotados, às vezes o Estado tinha que, ou a Prefeitura, tinha que montar ali hospitais de campanha também para tentar deter aquelas epidemias de dengue. O que a gente viu é que chegou a Covid, esse coronavírus surgiu, sabe-se lá como, e daí surgiu também essa narrativa. Eu lembro muito bem ali, por março de 2020, de que a gente precisava fechar tudo, eram apenas duas semanas para achatar a curva, para não botar pressão sobre o sistema de saúde. Mas esse princípio aí, por trás de todas as medidas restritivas, ele foi deixado de lado logo no início, aí começaram a surgir novas justificativas para que não houvesse, para que houvessem essas medidas restritivas. Bem, como eu vejo essa realidade agora? Eu vejo aí a variante Ômicron realmente se disseminando por todo o país. Eu acho que durante toda a pandemia, para ser bem sincero, eu nunca vi tantas pessoas próximas com Covid, mas todas, graças a Deus, com casos bastante leves e até assintomáticos. Mas aí, novamente, se dá a oportunidade dos poderosos usarem aí essa pressão sobre o sistema público de saúde para justificar medidas de controle, medidas de restrição, que teoricamente, mas aí eu faria até com vocês dois uma aposta pessoal, eu não acredito que essas medidas de restrição serão suficientes para conter essa nova variante Ômicron no curto prazo. A gente vai acabar vendo, com ou sem carnaval, um aumento no número de casos.